Nos últimos anos, John Jones sempre foi referência dentro do octógono, um cara que tem que estar em 10 de 10 listas dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos. Ao mesmo tempo, ele também virou exemplo de confusão fora do octógono, ao ponto de uma boa alma ir lá e cunhar o termo número 1 preso por preso do mundo, o que, claro, se você for parar pra pensar, é uma coisa muito triste pra um dos maiores talentos que esse esporte já viu. O último e talvez mais grave episódio aconteceu justamente na noite em que John Jones foi indicado ao rol da fama do UFC. Ele teria agredido a sua esposa e depois apareceu em cenas entristecedoras, absolutamente alterado, chegando a dar uma cabeçada em uma viatura policial. Na cobertura americana do esporte, uma das vozes mais incisivas nas críticas a John Jones desde sempre tem sido Chael Sonnen, que já disse em algumas oportunidades, inclusive, que ele é uma vergonha pro esporte. A história dos dois não começou ontem, é bom que se diga. Ela, na verdade, fez uma década agora e foi justamente numa daquelas situações inusitadas, um daqueles cavalos selados que passam na frente e o cara sai montado. Em 2012, o UFC cancelou o seu primeiro pay-per-view na história, o UFC 151. Isso aconteceu porque Dan Henderson se machucou e John Jones ficou sem adversário. Como a organização não queria fazer um card numerado, encabeçado por Jay Huron e Jake Ellenberger, optou por simplesmente não realizar o evento. O que veio a público depois foi a informação de que o UFC tentou buscar um substituto de última hora a todo custo. Ligou pra todo mundo do ranking dos meios pesados e ninguém queria pegar a luta, exceto um cara, Chael Sonnen. Ele se voluntariou pra subir de categoria e enfrentar John Jones. O problema é que aí foi Jones que não quis a luta. O seu técnico, Greg Jackson, disse que essa mudança em cima da hora, principalmente sendo uma mudança de estilos também, transformaria o combate em um risco inaceitável pra eles. Dana White culpou e criticou bastante na época John Jones e Greg Jackson e premiou o Chael Sonnen, que além de tomar o title shot de Dan Henderson, ainda ganhou de quebra a gravação do TUF 17, em que ele foi treinador ao lado de John Jones. Esse TUF foi o que revelou Kelvin Gastelum e Uriah Hall. A luta entre eles, aliás, é um dos grandes Cs da história do UFC. O John Jones venceu por nocaute ainda no primeiro round, mas a verdade é que a gente ficou apenas 27 segundos de ver o Chael Sonnen como campeão mundial. Isso porque o John Jones sofreu uma fratura grave no dedão durante esse primeiro assalto, e o árbitro não viu. Se a luta tivesse ido pro intervalo, fatalmente ele ia ver e constatar a lesão, ia parar a luta e declarar o Chael Sonnen vencedor por nocaute técnico. Ok, corta pra 2022, e foi a vez do Chael Sonnen estar do outro lado da espada, porque ele foi preso em Las Vegas recentemente. Uma audiência na última quarta-feira reduziu as acusações contra Sonnen, que agora não responde mais por agressão com agravantes, mas ele ainda responde por seis outras queixas. Segundo a denúncia apresentada pela promotoria, e que tem com base o relatório da polícia de Las Vegas, o caso aconteceu da seguinte forma. Um casal que estava hospedado no hotel Four Seasons, em Las Vegas, encontrou Sonnen nos corredores, com sinais de embriaguez, uma camisa rasgada e ensanguentada. Diante da situação em comum, eles teriam tentado evitar Sonnen, desviando do lugar onde ele estava. Mas, segundo os relatos desse homem, o Sonnen partiu pra cima, sem conversar nem nada, e atacou o cara. A esposa dele chegou por perto, e teria levado um tapa e um empurrão do Sonnen. No processo, ela ainda sofreu um corte nos lábios. Sonnen ainda teria desferido alguns socos e cotoveladas no homem, e pegado ele num estrangulamento, até ser contido por outro hóspede e a segurança do hotel, que chamaram a polícia. Essa versão é contestada por Sonnen, que ainda não apresentou o seu próprio lado dos fatos, o que deve acontecer numa audiência final, o julgamento que está marcado para o fim do mês de abril. Uma coisa que foi bastante comentada, no entanto, a gente já sabe que não é verdade. Outro ex-lutador, e hoje comentarista e podcaster, o Brandon Schaub, disse que tudo aconteceu porque um cara bêbado, o tal cara agredido pelo Sonnen, teria mexido com a mulher dele, a Brittany Sonnen. A própria Brittany, em depoimento à polícia de Las Vegas, reproduzido pelo jornal Las Vegas Review, negou essa versão dos fatos, e disse que havia tomado um comprimido de âmbia, um forte sedativo, e estava dormindo quando tudo aconteceu. À luz dessa história, o John Jones veio à forra. Ele usou as redes sociais para comentar o assunto, e disse, imagine ter alguém na sua profissão que não tem moral nenhuma para falar de você, sendo o seu maior crítico. É chato pra cacete. É interessante como as pessoas, às vezes, rezam pela sua queda. Elas torcem pelo seu mal, e acabam recebendo exatamente aquilo que desejaram. Um dos maiores rivais de John Jones, Daniel Cormier, que pelo menos quando o assunto são as prisões, do John Jones nunca foi o cara mais vocal do mundo, também comentou este episódio. Ele disse, nós somos adultos ou crianças? Cadê aquela história de dar outra face, de ser uma pessoa mais evoluída? Apesar disso, no entanto, eu entendo o Jones reagir dessa forma. O Sonnen se colocou na situação de ser zoado por um cara que sempre foi o alvo das piadas de todo mundo por muitos anos. O Jones poderia ter agido de uma forma mais madura? Com certeza. Mas eu não esperava que ele fosse agir de forma mais madura, e até entendo que ele não tenha feito isso. Eu volto e meia nas resenhas e nos podcasts do sexto round, cito expressões que eram ditas pela minha saudosa avó. E agora, vou ter que recorrer a mais uma. Ela sempre dizia que a língua é o chicote da bunda. Isso quer dizer que a gente não tenha que condenar e repudiar ações que são dignas e merecedoras de condenação e repúdio? Absolutamente não. A questão é que essa posição de pretensa superioridade moral não pode servir de armadilha para que se baixe a guarda e perca a vigilância e a responsabilidade com os seus próprios atos, como acontece muitas vezes. É aquela história, se você cospe para cima e não sai de baixo, cai na sua testa. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você acha de mais uma história policial envolvendo um nome importante do MMA. Parece que cada semana a gente tem visto mais e mais episódios como esse. Dessa vez foi o Tio Sonnen, um caso grave. Pelo visto, agrediu uma mulher, algo realmente inaceitável. Se você ainda não é um wrestler All-American, clica no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e concorre todo mês às nossas camisetas exclusivas do canal. Se puder dar um like nesse vídeo, ajuda bastante a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube. É de graça e eu fico bastante agradecido. Eu vou aproveitar e deixar aqui em cima um link para a minha última resenha, em que eu falei sobre o Neil Magni, que desafiou qualquer lutador. E o Shavkat Hakumanov levantou a mão, aceitou, eu achei que foi um mau agouro, um tiro no pé do Magni, mas veja só, o Magni já veio a público e disse que aceita essa luta sim. Rapaz, é macho mesmo. Beleza? Valeu, um abraço e até mais. Música Vamos lá.